Fala galerinha, beleza? Deixa a galera chegar aí pra gente trocar uma ideia. Show. Deixa chegar mais gente aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Eu agradeço a vocês aí por estarem online comigo aqui, tá? Isso é massa, saber que a galera tá aí junto. Beleza? Bom, vamos lá. Já dá pra falar já. Galera, primeiramente boa noite aí pra vocês, né? Vocês estão me ouvindo aí? Quem pode falar se tá saindo um áudio legal aí? O áudio tá saindo legal aí, Lúcio? O áudio tá saindo legal? Fala aí. Galera, só me responde aí. O áudio tá saindo legal pra vocês? Enquanto alguém não me responder isso aí, eu não começo. Joinha não significa nada. Eu quero que tá saindo o áudio. Sim ou não? Ah, ótimo. Beleza. Bom, vamos lá. A respeito, né? Eu chamei vocês aqui hoje pra trocar uma ideia com vocês, né? Vou deixar aí quem quiser fazer suas perguntas referente ao trabalho que eu faço, né? Eu vou tá respondendo. Beleza? Galera, o que que acontece? Eu fui convidado... Tem como abaixar só um pouquinho aí, Lúcio? Só um pouquinho só. Aí. Muito também não. Eu fui convidado, né? Pela Pro League pra tá competindo aí pela Classic Physique, né? E, cara, eu sou muito feliz por isso. Eu agradeço ao Dereck, ao Tamer, pela credibilidade no meu trabalho. Por acreditarem, né? No que eu posso correr atrás e conseguir o meu objetivo. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Mas, o que que acontece? Eu recebo muita mensagem, né? Da galera. Falando que... Ah, você é 212. Você tem que ficar na 212. Lucas Coelho, permanece na 212. Você é um 212 isso. Você é um 212 aquilo. Galera, eu fico muito feliz também pelas mensagens positivas, porque eu vejo que a galera realmente, né? Acredita no meu potencial. Mas, assim, eu hoje vim fazer essa live pra falar com vocês. Por quê? Primeiramente, né? Eu recebo essas mensagens positivas da galera e eu quero ser grato aqui e deixar pra vocês a mensagem que, quando vocês olham o meu físico hoje, atualmente, né? Eu tô pesando 100 quilos, 101 quilos. Pra 212, eu tenho que aumentar muito mais de peso. Eu tenho que subir muito mais o peso. A minha altura é de 1,66m, 1,67m. Então, eu não tenho aquela capacidade muscular que ainda os outros atletas da 212, hoje, consolidados, têm. Eles têm uma maturidade muito maior que a minha, uma densidade muscular muito maior, né? Eles têm recursos financeiros maiores que o meu. Isso não é desculpa, não. Não tô dando desculpa. Hoje, eu estou só explicando, né? O porquê de eu não estar, né? Querendo seguir ainda no início da minha carreira pela 212. Por quê? Eu vou ter que encher mais 12 a 15 quilos. Essa é a mais pura realidade. Eu tô com a camiseta hoje do meu coach, coach pro Roberto Fronza, né? Que é o cara que me assiste hoje. Que eu vou mandar aqui um beijão pra ele. Ele sabe o quanto eu amo ele. E sou grato por tudo que tem acontecido, né? Ele me trouxe até aqui e o nosso próprio... Aconteceu através dele ter acreditado em mim, assim como a minha esposa também. E hoje eu sou atleta profissional. E sou grato. Mas, retomando o papo, né? O que que acontece? Eu ter que subir muito peso na classe que fiz na 212. Pra agora, como eu sou um atleta recém, né? Profissional. Vou ainda fazer um ano agora no Mr. Olimpia que me tornei profissional. Eu não posso ficar parado. Eu não posso cair no esquecimento. Eu já sou um atleta que não tenho patrocínio, né? De marcas alguma. De patrocínio de suplemento, né? Vamos ser bem direto. E não tô aqui também chorando pra marca de suplemento. Por quê? Hoje você encontra muita gente que quer te dar suplemento. E suplemento não paga a conta. Essa é a mais pura realidade. Atleta profissional, a gente vive como profissional. Faz dieta como profissional. Treina como profissional. Se abdica de desejos carnais como profissional. Pra ter o reconhecimento. Infelizmente, né? As marcas, a maioria, né? Elas não tão interessadas nisso. Ela quer mais aquele cara que tá na faminha. E o cara que tá na balada usando meio mundo de droga. E depois tá no esporte. E pra mim não é atleta. Pra mim não é atleta. Atleta é aquele que vive 100% o esporte. O Rafael Brandão, pra mim, é uma referência de atleta. Eduardo Corrêa é uma referência de atleta. Jorlan Vieira é uma referência de atleta. Porque esses caras, eles vivem o esporte. Fabrício Moreira é uma referência de atleta. É um cara que eu estive com ele agora. Eu aprendi muito. E muitos outros atletas que eu sei que realmente vivem, né? A vida de atleta. Só que tem muito vidinha de oba-oba. Que não é atleta. Que tá no nosso mundo. Porque é uma válvula de escape. Pra que ele possa tirar dinheiro de marcas. Porque ele tem muito seguidor. E não é defeito do cara. Tem muito seguidor. É muito bom, né? Então, o que acontece? Vejo muita marca valorizar pessoas que realmente não os valorizam. Eles não... Auto se valoriza. Ah, como assim com ele? Pronto. Eu vou te dizer. O cara que tá interessado em se drogar a noite toda na festa. Ficar de balada. Se acabando. E sabe que tem um compromisso com um atleta de fazer dieta. Que já não te deixa tão sadio. A gente quando entra de dieta. A gente já entra no parâmetro de ficar enfermo. Por quê? Tu tá utilizando recurso ergogênico. Tu tá colocando recursos que o teu corpo não tá sadio. A pessoa sadia, né? Eu tô olhando pelo lado científico da coisa. Porque você já leva o seu corpo ao extremo. Em fazer dieta. Em fazer uso de recurso ergogênico. Em fazer cardio. Então, isso leva a um desgaste violento. Aí o cara já entra na noite, né? Que hoje, infelizmente, as marcas querem olhar isso. O cara vive de balada. Ah, mas é o que vende. A molecada tá nisso. Quem será o futuro do esporte? Esses caras ou nós? Que veste a camiseta. E trabalha duro. Porque a gente trabalha duro. Eu me tornei profissional com o mínimo do que esses caras usam. E se eles usassem o que eu uso na preparação, eles não chegariam nem em top 3 no amador. Porque muitos batem aí em top 6, top 4, top 5. E não tô desmerecendo ninguém. É porque não vive 100% o esporte. Quando você é atleta de verdade, você com o mínimo. Eu cansei. Cansei de receber mensagem. Ah, tá cheio de insulina, tá cheio disso. Falei, primeiramente, eu não posso tomar insulina porque eu tenho hipoglicemia. E o meu metabolismo é muito acelerado. Né? Uso de GH. Nem GH eu posso utilizar. Porque acelera de uma tal forma que eu já cheguei a desmaiar. Os dois testes que foram feitos comigo, eu cheguei a desmaiar. Então, vocês veem. Eu não tô aqui contando miséria. Não preciso disso. Só que eu tô abrindo os olhos de vocês pra vocês valorizarem quem nos valoriza. Eu sei aqui que muita gente que tá aqui na minha live, né? Gosta do meu trabalho. Reconhece que eu sou um cara que vim de baixo. Que vim ralando. Né? Que eu não sou... Eu sou um cara abençoado por Deus. Mas eu não sou um cara de família rica. Eu sou um cara de família pobre, de marredeci. Aí, o que que acontece? Eu tenho que trabalhar dobrado. Porque não é desmerecendo quem tem. Porque quem tem... A família trabalhou duro pro cara ter. O pai trabalhou duro pro filho ter. O pai é um empresário bem sucedido. Isso não é pecado você ter dinheiro. Não é pecado. Pecado é você humilhar as pessoas porque você tem uma condição melhor. Isso é pecado. Isso é algo ruim e degradante na vida do ser humano. Então, o que que eu tenho a dizer pra vocês? Galera, não valorizem essas marcas que não valorizam os atletas que vocês apoiam. Porque é um desrespeito a vocês. Não a mim. Porque eu só vou fechar com aquele que realmente reconhece o cara que eu sou como atleta. Vou fechar com aquele que realmente sabe a atleta que a minha esposa é. Não é com aquele que acha que porque ele tá me pagando isso, eu tenho que fazer o que ele quer. Não. A via de mão dupla tem que existir. A empresa tem que remunerar o atleta pra que o atleta seja o que ele quer que o atleta seja. Referência. E ser referência só não é ter uma conduta boa. É ter todo o trabalho por trás do cara. Porque o que que acontece? Quantas pessoas, não sei vocês, mas eu conheço vários atletas, né? E conheço também vários, várias influências digitais que não valem 10 centavos os caras. São podres, vazios. Fazem tudo por like. Que like é a vida do cara, mas não conhece a Jesus Cristo, não conhece a verdade que liberta, não conhece o melhor do ser humano. Faz de tudo pra passar por cima do outro, pra ter um like, pra ter uma curtida, pra ter um acesso melhor, pra conhecer mais gente famosa. Porque eu saí com fulano ontem, fulano é famosão. E quando morrer vai pro mesmo lugar que o outro desconhecido vai. Pra que que vale tanta fama? É melhor você ter legado do que você ter fama. Fama é passageira. Eu duvido, tira aí o... Tem nego aí que tem 2, 3 milhões de seguidor. Tira os milhões de seguidor desses caras. Eles vão andar na rua, ninguém vai saber quem que é. Ninguém vai saber quem que é. Porque eles não deixaram o legado. Porque a vida é de balada, a vida é de loucura, a vida é de droga, a vida é... É uma vida desregrada. Agora, pega um cara. Eu, ó, eu sei que muita gente é hater do Jorlan Vieira. Mas o Jorlan é um cara, galera, que eu digo pra vocês. Se você conhecer o Jorlan pessoalmente como eu conheço, você vai adorar o cara. Porque o cara é um cara verdadeiro, culto. Jorlan é um cara culto. Jorlan é um cara que tem conhecimento. Jorlan é um cara que não faz, né, essas firulas de internet. Jorlan é um cara que tem palavra. Que é um cara homem. Então, muita gente julga o cara pelo físico. Por isso, por aquilo. Ninguém vive só de físico. O físico vai acabar. O tempo vai destruir o físico do cara. Cara, isso é fato. O que vai ficar é legado. E eu posso te dizer que eu tenho orgulho de conhecer o Jorlan. Porque é um cara que tem, né, um legado no bodybuilder pra deixar. Pra mim, pra qualquer pessoa que quiser entender um pouco de conhecimento, o Jorlan tem conteúdo pra passar. É diferente de outros que ficam brigando por like. Fica se degradando por like. Que fica se ofendendo por like. Que fica fazendo novela por like. Fica por isso por like. Pra quê? Like passa. É que nem eu digo. Tira a fama deles. Vai virar alguém qualquer. Porque legado a gente constrói. E fama, às vezes, destrói. Porque tu conhece aquele cara que ele não era alguém... Ele era um cara massa. Você tinha prazer de conhecê-lo. Ele ficou famoso, ficou conhecido. Não fala mais com ninguém. Eu recebo várias mensagens. Vocês aí que... Quem tiver na live, que já falou comigo aqui, pode manifestar. Tá? Falar se eu estiver mentindo. Eu respondo todo mundo, cara. Respondo todo mundo. Aí tem amigos meus, atletas. Pô, coelho. Tu responde todo mundo. Não é assim, não. É assim, sim. Eu não sou melhor do que ninguém. Não existe ninguém melhor do que eu. Eu não respondo quando o cara quer saber da minha intimidade. Porque a minha intimidade só desrespeita a minha esposa. E também a... A Deus. Fala, Brunão. Beleza, meu irmão? Grande abraço aí pra você, viu, querido? Então, assim... Eu sou um cara que eu sei o meu lugar. Eu não choro mais. Eu não conto mais a minha vida. Ai, porque eu sou... Eu sou... Pobre porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, não. Eu sou um cara que não tem a condição de muitas pessoas. Porém, isso não me faz inferior a eles. Isso me faz lutador pra que eu possa me igualar ou superá-los. Numa condição financeira ou nela qual for. Porque físico não é me gabando. Quando eu pego pra fazer, meu irmão. Pode tirar o cavalo da chuva que eu venho com tudo. E uma coisa eu vou dizer pra vocês. Agora abriram a janela pra mim, né? Retomando um pouco aqui. Abriram a janela pra mim pra estar na Classic Physique. O que que acontece? Eu estou indo pra Classic Physique porque eu não tenho a maturidade, o tamanho dos caras da 212. Eu vou fazer uma breve comparação aqui. O Fabrício, meu irmão, o Zão. O Fabrício, eu amo o Fabrício de paixão mesmo. É meu irmão de dentro de casa, o Fabrício Moreira. Pô, eu do lado do Fabrício, eu sumo, cara. Eu sumo. O Fabrício tem um volume muscular sinistro. Que é pra poucos. Então, como é que eu vou bater de frente com a montanha de músculo daquela? Se eu sou maior que o cara na altura. Se eu sou ainda, comparado com ele, um pouco longe de línio. Sou baixinho. Mas, comparado com o Fabrício, eu ainda sou um pouco alto. 6 centímetros a mais. Mas o Fabrício de largura, caralho. O Fabrício me engole. Passa o carro em mim, indo e voltando. Isso aí eu tenho certeza, né? Então, eu digo uma coisa pra vocês. A minha escolha é por isso, né? Por não ter hoje a condição de ter o apoio e o suporte pra chegar na 212. Muito sinistro, né? Então, eu vou pra Clássica Física, que pra mim vai demandar mais fazer uma dieta. Apertar pra que eu possa chegar o mais seco possível. E eu garanto pra vocês que eu vou estar no meu melhor físico. Eu não vou, né? Aqui cantar vantagem. Não vou aqui querer ser melhor do que os outros. Porque eu não sou. Não existe ser humano. Existe ser humano que supera o outro naquilo que se faz. Mas não existe ser humano melhor que o outro. Né? Você tá entendendo? E eu digo pra vocês. Eu superei algo que me destruía todo santo dia. Chamado cocaína. Chamado crack. Isso me degradava. Me deixava jogado no lixo. Quantas vezes eu me vi sentado em porta de loja, todo sujo. Todo fudido. E achava que as coisas não iam melhorar. Porque eu só conseguia ver o tamanho do meu problema. Eu não enxergava o Deus que tava por trás disso. E eu não enxergava a minha força. Quando eu passei a enxergar a minha força, tudo isso foi superado. Hoje eu sou um atleta profissional. Que pra muitos pode ser nada. Pra mim é muito. E quem me levantou foi Jesus Cristo de lá. Entendeu? Então a gente tem que valorizar de onde a gente saiu. E toda vez que eu estou em São Paulo, eu encontro alguém conhecido. Pra que Deus me faça lembrar de onde ele me tirou. Pra que a minha soberba, né? Não venha me tirar do caminho dele. Porque o ser humano é soberbo. E não é soberbo com as pessoas. É consigo próprio. Né? Por quê? Porque você se acha autossuficiente e começa a esquecer que foi Deus que te tirou. Acho que foi você que saiu. É onde você cai de novo. Né? Quem tiver pergunta aí, pode fazer, galera. Então é isso, galerinha. Eu vim deixar essa explicação pra vocês aqui. Eu peço o apoio de vocês, né? Nessa nova jornada. Na minha nova jornada, na Classic Physique. Eu sei que falta muito pra mim. Eu sei, né? Que eu tenho que trabalhar muito. Mas eu também sei que eu sou capacitado. Porque Deus, ele não escolhe o capacitado. Ele capacita o escolhido. Essa frase eu carrego da minha vida desde criança. E isso me fez superar caminhos que eu já pisei. Toda vez que eu tava caminhando num caminho e batia numa pedra, Deus ia ter misericórdia de mim. Ele ia lá e arrastava essa pedra e deixava num canto. E um dia eu me deparei numa situação que eu só, eu e Deus, pude contemplar aquelas pedras que ele tinha tirado no meu caminho. E aí, quando eu pude olhar mais à frente, eu pude ver a fortaleza que Jesus Cristo tinha construído. Com todas as pedras que eu encontrei no caminho. Ele mesmo fez a minha fortaleza. Com aquelas pedrinhas que as pessoas achavam que iriam me derrubar. Não vai conseguir, isso não é pra você. Desiste que você não tem condição disso. Aonde você vai conseguir competir lá fora com a sua esposa porque é muito caro. Prepara seu bolso que não é assim como você pensa. Eu ouvi de tudo. Mas foi igual aquele sapião surdo. Que a galera gritava ao ouvido dele, gritava, gritava, gritava. E ele continuava a subir o pico e continuava a subir a ladeira pra chegar no topo. Pra chegar no topo e a multidão gritando. No final, a TV foi entrevistar ele e descobrindo que ele era surdo e mudo. Moral da história. Não dê ouvido às pessoas, senão você não vai chegar no seu topo. Nunca. Porque se eu tivesse dado ouvido às pessoas, eu tinha ficado pra trás. Tinha ficado pra trás e não tava aqui hoje contando pra vocês um pouco da minha história. E galera, eu vou também compartilhar outro quesito que aconteceu esse final de semana aí. Um salve aí pra galera que tá pedindo salve. Salve pra galera da China, Bahia, Fortaleza, Minas, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul. Um abraço pra cada um de vocês, meus queridos. Que Deus os abençoe. E obrigado por estarem aqui comigo. A galera de Minas Gerais, um prazerzão, né? Eu gosto muito da galera de Minas, a galera muito receptiva. Oh, fala Rafael. Beleza, meu irmão? Como é que cê tá? A galera aqui, ó. Rafael Souto, um cara sangue bom demais. Nos ajudou muito na reta final da minha esposa, né? Podendo nos patrocinar aí com a inscrição da Larissa. Que ajuda. É como eu digo, galera. A gente tem que apoiar quem nos apoia. O Rafael foi um cara que comprou nossos sonhos, né? E pôde nos ajudar. Diferente de muitas empresas que querem só sugar do atleta. Só sugar do cara. E isso aí eu tiro o chapéu pra você. Um abraço pra galera de Onápolis. Um abraço pra galera de Palmeiras. Pernambuco. Do Ceará. De Pernambuco. Mano, um abraço pra todo mundo, velho. Tô muito feliz, velho. Aí o Rafael é de Pernambuco. E já, já estaria aí com a galera de Pernambuco, né, Rafa? Confraternizando com vocês. É isso aí. Ô Lu, um abraço, minha amiga. Opa, é isso aí, Souza. O Souza agora vai fazer parte do meu time. Vocês vão ver aí ele com o maior físico e o melhor físico da vida dele. Ó o Keno, beleza, meu irmão? Um abraço, Keno. Tamo junto, viu, cara? Grande abraço aí pra você e família. Tiago, eu tenho um maior dos patrocinadores chamado Jesus Cristo. Ele é maior que Growth, ele é maior que tudo. Não é desmerecendo a Growth. É que até hoje eu consegui chegar com minhas próprias pernas. Isso não quer dizer que eu posso futuramente fechar com a marca. Mas acreditem. E eu peço o apoio de vocês. Eu venho aqui e peço o apoio de vocês. Apoiem a marca que estiver comigo. Apoiem a marca que estiver comigo. Por quê? Acredite que ela vai estar acreditando no potencial que eu tenho e naquilo que vocês desejam. Porque eu vejo hoje vocês deixarem comentário pra muitas marcas. E as marcas, como eu falei, elas estão preocupadas mais com o Zezinho que dá não sei quantos likes, do que com o cara que realmente vai trazer conteúdo pra ela. Porque ninguém mais quer conteúdo. A galera gosta do besterol. Daquela brincadeirinha. Daquela novelinha. Daquela idiotice. A galera gosta disso. Não gosta do conteúdo de verdade. Porque conteúdo, você vive. Você não faz a novela pra virar um conteúdo. E outra, você criar um conteúdo é algo que é estudado pra ser feito. Não novelinha. Novelinha não vende. Vende pra quem não tem QI. Pra quem não tem mente aberta. Quem tem a mente aberta, não vai comprar novelinha. Acredite. Galera, muito obrigado aí por vocês mandarem as mensagens positivas. Eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu sabia que ia ser bem recepcionado por vocês aqui. É sempre... Sempre bom estar falando com vocês. E agora eu vou voltar pro quesito, né? Que a minha esposa me contou essa semana. Um rapaz encontrou ela, né? E aconteceu que ele tava pensando em tirar a própria vida. E graças a Deus, né? Ele conhece um pouco da minha história. Foi no meu canal. Assisti os meus vídeos. E essas foram as palavras que ele falou pra ela. Larissa, eu tava pensando em fazer besteira da minha vida. Tirar minha vida. Mas depois que eu vi que o Lucas... Pelo que o Lucas passou. E hoje ele vive a vida dele como se nada tivesse acontecido. E tocando os seus objetivos. Me motivou a seguir firme. E eu fiquei muito feliz com essa palavra e motivação. Quero deixar um abraço pro Otávio aqui. Que Deus o abençoe se ele estiver assistindo essa live. E continue firme, meu irmão. Porque não fui eu, não. É Deus através da minha vida. Porque eu sou só o instrumento. A minha vida... Galera, você que não conhece a minha vida. Tem um canal Coelho Pro 212. Acessa lá. Se inscreve lá. Vê os vídeos. Tem um pouquinho só resumido da minha vida. Mas vale a pena vocês conhecerem. Porque assim, ó. A Lu aqui é minha amiga de infância. Ela sabe. Eu tive que carregar feira. Eu tive que vender din-din. Eu fui zoado por muita gente. Mas eu venci na vida. E vencer não é ter milhões. Vencer é ser um cara melhor do que a perspectiva de vida sua te levaria a ser. A perspectiva de vida do interior. Que eu saí chamado Gandu. Que na época tinha 32 mil habitantes. Era morte. Hoje. Com devastador vício das drogas. Era morte. Mas Deus tinha outros planos pra mim. E me tirou de lá ainda menino. Pra que eu pudesse hoje estar contando isso aqui pra vocês. Então não olhem o Lucas como o cara fodástico. Olhem o Deus que tá por cima da vida do Lucas. Porque a Lu tá falando aqui, ó. Verdade. Então, ela sabe do que eu vivi. Né? E eu digo pra vocês. Não olhe pra mim. Olhe pra o que Deus pode fazer na vida do ser humano. Ele só precisa que você entregue a sua vida e coração. Ah, tu tá falando pra eu ser crente, loucão. Não, não, não. Tô falando isso não. Tô falando pra que você deixe espaço pra Deus. Porque como é que se deixa espaço pra Deus? É não desejando o mal do próximo. É não passando a perna nas pessoas. É não falando o mal por trás das pessoas nas costas. É não querendo pro outro que você não queria pra si próprio. Isso é ter Deus. As pessoas confundem em botar a Bíblia debaixo do braço. Ficar gritando em praça que você tá com Deus e as pessoas tão com o diabo. Isso é errado. Porque se Deus tem misericórdia daquele que é um assassino. Tira 50 vidas e se arrepende a ele. Como que você pode julgar um ser humano? Você não tem esse poder. Então, uma coisa eu digo pra vocês. Amadureçam em Cristo. Amadureçam no melhor pra vida de vocês. Foquem no objetivo de vocês. Busquem os sonhos de vocês incensantemente. Estejam do lado de pessoas que acreditem. Eu vou dizer algo pra vocês. Deus hoje me deu uma esposa de verdade. Eu sou bem casado. Sou bem realizado. Sou feliz. A minha esposa é atleta. Me compreende. É chata demais. Mas eu amo muito. Hã? Não. Não é nada, não. Não vai. Não vai nada. Minha esposa é um presente de Deus na minha vida. Um recado pra você que tá procurando relacionamento, meu irmão. Se relacione com quem tem algo pra oferecer pra sua vida futura. Não praquilo que seus olhos brilham. Porque nem tudo que pode brilhar perante seus olhos é ouro. Até pedras falsas tem brilho. E você pode se enganar pegando algo que realmente não é pra sua vida. Assim como pessoas que já passaram na minha vida não foram pra mim. Hoje eu tenho a glória de Deus sobre a minha vida que me deu o amor da minha vida. Uma esposa que não mediu esforços. Eu vou contar pra vocês aqui. Isso é de me emocionar. Larissa lutou por mim quando a minha família já não acreditava mais que eu tinha resultado. Que eu poderia me livrar das drogas. Então, eu digo pra vocês. É bom ter alguém do lado que realmente reconheça, né? Quem você pode ser. E o que a Larissa fez, ela não olhou o Lucas presente. Ela olhou o que eu poderia vir a ser. E o meu vir a ser tá sendo bonito. Porque eu tenho amadurecido a cada dia. Eu tenho deixado de lado a vaidade. Eu tenho matado a minha carne e o meu ego. Cada dia como um ser humano. Pra que eu possa ser um cara melhor. E ser melhor não só pra ela. Ser melhor pra todo mundo. Às vezes sou um cara ríspido. Porque tem pessoas que realmente, né? Que nos tiram do normal. São pessoas grosseiras. Que não sabem se colocar. Não sabem perguntar algo. E isso é chato, né? Mas eu sou um cara que eu meço bem as palavras antes de falar. Tudo que eu falei aqui das empresas é da forma que eu penso, galera. Não é aqui querendo enfatizar pra que vocês estejam do meu lado. E vá lá bombardear empresa alguma. Porque eu não tenho essa intenção. Só que eu tenho a intenção de realmente passar a mensagem pra vocês. Já teve muitas pessoas querendo fazer da minha vida uma novela. Né? Uma novela pra dar like. Porque isso vende. Porque isso, aquilo. Só que a minha vida não é uma novela. A minha vida é um fato acontecido. Que Deus teve a misericórdia de me fazer. Eu ainda caminhei pelas veredas escuras da terra. Mas Deus estava ao meu lado sempre. E na hora que eu estava na areia caminhando também. Ele falou que estaria sempre ao meu lado. Quando eu apaguei. Eu só vi duas pegadas. Achando eu que era a minha. Perguntei a Deus onde ele estava. E ele falou pra mim que estava me carregando nos braços. Que aquela pegada ali era dele. É algo muito forte, correto? Mas pra aquele que realmente coloca o seu coração pra viver o melhor. O melhor da minha vida hoje é ter Deus, ter a minha esposa, ter a minha família. Eu tenho meu filho, João Vitor, que não o criei. Fui um pai ausente. Mas eu tenho muito amor por ele. Quero que Deus o abençoe. Que futuramente a gente possa ter muito convívio. Né? Amizade. Tudo que eu errei na minha vida, eu não sou perfeito. Só que hoje eu procuro fazer diferente. Eu não posso mudar nada do que eu fiz, mas eu posso fazer tudo diferente. Isso é querer que as pessoas sigam um bom caminho. Eu poderia estar aqui falando pra vocês que eu fui pra tal balada. Que eu fui pro rolê disso. Que eu peguei tal carro pra... Mas isso passa. Isso é vazio. Isso é passageiro. Quantas pessoas estão de balada aí e chegam em casa e querem se matar? Chegam em casa e querem acabar com a própria vida. Por quê? Porque se tivesse completo onde estava, permaneceria na vida que estava. Mas não. As pessoas, elas chegam, entram em depressão e aí querem acabar com a própria vida. Porque o mundo não te traz nada de bom. Nada. Pra sua vida. Deus traz tudo de bom pra sua vida. E volto a repetir. Não estou falando de religião. Estou falando do que Deus fez na minha vida. Quem conhece a minha vida, quem me conhece há muito tempo, vai saber falar melhor do que eu. Pessoas que me encontram hoje em São Paulo, em vários lugares, falam. Cara, você é um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre porque eu acreditei realmente que Jesus Cristo podia mudar a minha vida. E Deus me deu uma mulher que lutou pela minha vida. Eu tive pessoas ao meu lado que falaram. Ah, eu ainda vou te ver em tal lugar. Eu ainda vou te ver nisso, vou te ver naquilo. Olímpia e tal. Eu falei. Cara, vocês estão preocupados com Olímpia. Minha vida. Eu estou caído nas drogas. Minha regação. Vocês estão preocupados com isso? Aí, quando você realmente bota o seu coração para Deus e fala. Senhor, eu já não consigo mais andar com os meus pés. E me dá alguém que realmente me compreenda, que realmente me ame, que realmente me levante. E apareceu. Salve, Alves. Apareceu a Larissa. E o dia que eu vi a Larissa, eu estava treinando com, na época era meu médico, Arthur Rasquera. E foi engraçado. E eu falei para ele, eu falei, vou casar com aquela mulher ali, cara. Eu sei que muitos aqui não devem acreditar, mas eu falei, eu vou casar com aquela mulher. Aquela mulher vai ser a mulher da minha vida. E, felizmente, era Deus que tinha falado ao meu coração. Eu fui cumprimentar uma amiga nossa, que já é falecida, né? A Gutila, Fernanda Gutila, que Deus a tenha. E era só um pretexto para chegar perto da Larissa. E cheguei perto dela, conversei com ela, pedi o telefone, ela desconversou. Ela falou que não, foi assaltada, foi uma amiga dela que foi assaltada. Ela falou que foi ela, para não me passar o contato. Me deu um perdido. Fiquei procurando ela na internet, não achei, mas ela conseguiu me achar. E, para a minha felicidade, estou hoje aqui. Moral da história. Se Deus não tiver um plano na vida do homem, ele perece. Antes que tudo que ele sonhou aconteça. Mas, eu digo para vocês, tudo na minha vida já estava escrito. Tudo que eu ia estar aqui, que as coisas iam acontecer dessa forma. Muitas coisas demoraram, porque eu prolonguei, me desviando do caminho que era para eu estar. Mas, hoje, estando no caminho que eu sei que é para eu estar, né? Eu só vou ter o melhor. E o melhor, nem sempre, é ter tudo. Mas, é ter Deus. Acredite. Quantos têm tudo de financeiro, material e não tem Deus? Então, Coelho, mas, tu já falou nisso várias vezes. Sim, é para que você aprenda que o que tem preço, você compra. O que tem valor, você conquista. E, Jesus Cristo, é valor, não é preço. Você conquistar ele, convidar ele para estar dentro da sua vida e conquistá-lo, isso é lindo demais. Porque você sabe até onde suas pernas podem te levar. Mas, você não sabe onde Jesus Cristo pode te levar. Ele te leva além do que os seus olhos podem ver. E, eu digo para vocês, que eu estarei onde o meu coração almeja. O meu coração almeja o top 1 do Mr. Olympia na Classic Physique. 2020, eu vou trabalhar duro para que eu pegue a vaga para o Mr. Olympia. A minha parte eu vou fazer e a parte de Deus ele vai fazer. Alguém duvidar? Pode duvidar. Duvidaram que eu sairia das drogas, duvidaram que eu iria chegar vivo até os meus 20 anos. Eu estou aqui, firme e forte, limpo das drogas, vivo e lutando cada dia por um dia melhor. Galera, eu também quero mandar um grande abraço aqui para a Mari Paranhos. O Cleber Paranhos, que, mano, é meu pastor. Eu amo de paixão mesmo. Que Deus os abençoe. Quero deixar o agradecimento à galera da Pro League. A Pro League agora é a NPC, galera. E a FBB Pro League agora é a NPC. Os irmãos Tereck e Tamer, um grande abraço. Vocês são demais. Deixar um grande abraço também para o Rafael Brandão, que é um cara que eu admiro muito. Hoje a gente se fala há pouco pela correria, mas é um cara que eu admiro muito. Grande abraço, Rafa. Deixar também um grande abraço para o Eduardo Correia. Desejar tudo de bom. Que Deus o abençoe e que ele dê o melhor dele. Porque estaremos sempre na torcida. Também aos meus amigos que estão aqui. Agradeço muito a vocês. Agradeço pela presença aqui. Por estarem se fazendo presente. Porque eu creio que o que foi dito aqui nessa live partiu do meu coração. Não partiu de uma confabulação. A palavra fugiu agora da minha confabulação. Não partiu de uma confabulação. Não confabulei para poder passar isso aqui para vocês. Simplesmente fluiu o papo. Falei da categoria. Falei porque da minha migração. Ô Claudinha, um abraço. Ela está na live aí também. Laércio, meu irmãozão, apareceu aí. Que Deus o abençoe. NPC é o caminho, sim. É o caminho para brilhar. Quero deixar um abraço aí para a galera da BTFF. Para o Felipe Franco. Cara sangue bom demais. Bruno Moraes. Galera, o Brunão. O que tem de tamanho, tem de coração, velho. É um cara sensacional. A Daiane, minha aluna. Beijo, Dai. Ô meu irmão, tudo bem, né Lai? Então, galerinha, eu deixo aqui, né? Os meus agradecimentos a vocês. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu espero ter ajudado. E vocês que estão presentes aí, eu quero agora que vocês deixem o like. Curte aí. Curte aí para aparecer o coraçãozinho aqui. Vamos lá. Eu quero agora contar com o apoio de vocês aí. Que vocês me ajudem a divulgar minha live. E coraçãozinho, vamos lá galera. Agora é a hora de vocês me ajudarem. Vamos lá. Isso. Aí, ó. Já tem gente mandando o coraçãozinho. Isso aí, velho. Eu fico feliz. Porque vocês são demais. Eu faço isso aqui para poder ajudá-los, velho. Porque eu sei que tem gente precisando de uma palavra amiga. E você. Ó, se você estiver passando por um momento difícil. Se você estiver passando por um momento de droga. Se você estiver passando por um momento de aflição. Não desista. E saiba que maior do que os seus problemas é Jesus Cristo. Tá bom? Ô Tiagão, o que é isso, cara? O que eu puder fazer, estamos na ajuda aí, beleza? Boné foi só um presente simbólico. Então, que você permaneça firme, meu amigo e meu irmão. Porque Deus tem algo grande para a sua vida. Maior do que qualquer problema, de qualquer depressão. Chama-se Jesus Cristo. Muito obrigado.